Olha, nós amamos participar do programa do Poxá, a gente já é espectador de participação. É, já faz tempo, né? É, a gente gosta de assistir. Bom, mas foi algo realmente, uma experiência nova, né? Só queria deixar aqui marcado, olha o que vocês fizeram com o meu boné. A experiência marcou. Né? Com aquela guerra de ponsigas, né? Mas a gente se divertiu muito e a gente queria realmente mandar um abraço aí para o nosso amigo Fábio Poxá, viu? Obrigado aí pelo convite. Obrigada, nós adoramos. Obrigada pelo novo recorde e obrigada por não me fazer tirar o sapato e nem ficar com 1,60m que realmente é a minha altura. Eu estou com 1,68m, 1,70m. Abraço. Beijo, obrigada, viu?